Fala galera, eu sou o Kili. Hoje vamos aqui fazer mais uma experiência com Coca-Cola. Vamos ver como as coisas reagem se ficarem durante um tempo dentro da Coca-Cola. E hoje o objeto escolhido é uma banana. Acho que a banana vai ser interessante de fazer porque essa parte aqui do fundo dela fica exposta. Então vai ficar mais fácil para a Coca-Cola entrar por dentro da casca e vamos ver como que vai reagir, né? Depois de ficar durante um tempo. Então já temos aqui a nossa querida Coca-Cola, que não está cheia porque eu bebi. E o nosso pote que vamos fazer a experiência. Então vamos abrir aqui, vamos colocar a banana aqui dentro e vamos encher isso aqui de Coca-Cola. Nossa, está um sol tremendo. Deixa eu deixar a imagem um pouco mais escura. E aí, acho que melhorou um pouco assim. E vamos lá, vamos encher isso daqui de Coca. Deixar até tampar ela. Acho que ela vai ficar boiando, né? Como de costume, ela vai ficar boiando. Quanto mais eu encher, mais ela vai boiar. Então não adianta muito encher até tampar o pote inteiro. E vamos lá, vamos tampar aqui a nossa experiência. E como vocês podem ver aqui na tela do celular... Pera, deixa eu focar. Hoje é dia 13 de abril. Então daqui uns dias eu volto para a gente ver como que ficou essa experiência. No caso, alguns dias para mim, né? Para vocês é coisa de um corte. Então vamos lá em 3, 2, 1. E pronto, galera. Já estamos aqui 3 dias após a gente ter começado essa experiência. Dessa vez a Coca-Cola não vazou para fora do pote, né? E sem mesmo ter aberto o pote, eu já estou sentindo um cheiro de banana bem forte. Eu acho que vai estar fedendo esse troço também, igual o ovo. Então, vamos pegar aqui os pratos e os nossos talheres para a gente ver como que ficou isso aqui. E vamos lá. O cheiro de Coca-Cola e de banana está bem forte. Está um pouco duro. E olha essa parte aqui. Essa parte aqui que não fica a casca, ficou bem preta, né? Vamos passar ela para cá. E bora ver se teve alguma diferença nela por dentro. E vamos partir aqui a banana. É. Mais uma vez, aparentemente, não aconteceu nada com a parte que tem a casca, né? Acontece mais mesmo só na parte que não tem a casca. Foi a mesma coisa com o ovo. A casca é afetada, fica meio preto assim por fora, porque antes não tinha esse aqui. Não é mancha da própria banana. Mas por dentro da casca mesmo, não acontece muita coisa, não. Mas a aparência, pelo menos, está bem tranquila, né? A gente pode partir ela. E ela está bem tranquila mesmo. E eu não vou experimentar não, porque ele deve estar com gosto horroroso. Eu tirei uma foto aqui e vou postar lá no Instagram. E no momento que esse vídeo aqui está sendo postado, essa foto já está postada lá. Então, quem está vendo aqui essa foto, vai lá no meu Instagram e comenta Vim pelo vídeo, Vim pelo YouTube, comenta alguma coisa assim. E é isso, galera. Se vocês gostaram dessa experiência, mais uma vez aqui, usando Coca-Cola e vendo o que acontece com alguma coisa e se deixar por um tempo, bem, pelo menos as duas experiências que a gente fez não aconteceu nada por dentro, né? Do ovo e nem da banana. Agora, não sei se tem alguma outra coisa que vai reagir melhor. Então, se vocês quiserem que eu continue fazendo esse tipo de experimento aqui, deixa um like nesse vídeo para eu saber e me dê sugestões de outras coisas que vocês querem que eu faça. E se você ainda não é inscrito no canal, desce aí e clica para se inscrever. É de graça, é rápido e é prático. E eu espero ver você no próximo vídeo e tchau!